Boa noite, amigos. Boa noite, queridos ouvintes da internet, aqueles que estão nesse momento conectados à página do Centro Espírita Chico Xavier, aos trabalhadores dessa casa, aos trabalhadores tanto encarnados como espirituais, aqueles que estão lá sempre de braços abertos, sempre com uma mão estendida para uma palavra, o abraço de longe, mas aquele abraço energizante do pensamento, que estejamos nesse momento conectados, né? E conectados no sentido de evoluir, de evolução, não é? De melhorar, de melhorar o nosso interior, de melhorar aquilo que realmente precisa ser trabalhado no nosso ser. Então, essa é uma palestra, que é uma conversa que eu tenho aqui, né? Vocês podem interagir comigo aqui no chat da página do Facebook, que eu coloco aqui na tela para a gente ir conversando, falando, refletindo as suas reflexões sobre aquilo que eu venho trazer para vocês. E a minha fala é uma fala simples, é uma fala breve, é uma fala que vem trazer para a gente uma reflexão sobre aquilo que está dentro, né? Sobre aquilo que temos que conquistar enquanto espíritos em evolução, enquanto espíritos imortais. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem, dê um ok aqui para mim, por favor, se está tudo em ordem, que eu acho que tem hora que o meu fone, ele acaba escapando um pouquinho, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, tá certo? E eu venho, nesse primeiro momento aqui com vocês, antes de falar o tema que venho trazer, venho falar sobre algo muito importante, algo que a gente busca nessa caminhada evolutiva aí que estamos. E nesse momento assim, eu queria pedir a todos vocês que estejam comigo em prece, em oração, para que possamos, né, atingir com toda a harmonia cósmica, harmonia celeste, aqueles corações que mais precisam, que estão aflitos. E hoje, em especial, aos amigos, àqueles que estão aí com aflitos, devido à covid, amigos que estão hospitalizados, colegas que estão em sofrimento, amigos que estão em sofrimento, por conta dessa doença que tanto tem trazido para a nossa humanidade, tristeza. Mas que consigamos, não é? Que com essa tristeza, a gente que a gente consiga, a gente consiga, sim, evoluir, a gente consiga, sim, aprender, não é? Aprender com todo esse aprendizado que está sendo colocado para a gente, toda essa prova, toda essa expiação, que somos realmente, esse mundo de provas e expiações, eu acho que a gente está numa das maiores dela, que é a prova, além da crença no futuro, na fé do futuro, a crença em Deus, a crença no divino, a crença que a gente vai conseguir sair fortalecidos, sair melhores de toda essa situação que estamos vivendo, e essa prova moral, não é? Moral, de empatia, essa prova de se colocar no lugar do outro, essa prova de alteridade, que nada mais é do que ser empático, viver se colocando sempre no lugar do outro. Então, eu vou trazer para vocês, hoje, eu sempre coloco uma música aqui em casa para harmonizar, uma meia horinha antes, uns 15 minutos, para ir harmonizando o ambiente, e eu me recordei de uma música que é muito conhecida no meio espírita, eu peço a todos vocês que imaginem toda essa luz que essa música traz, é uma prece cantada, não sou cantora, não é? Mas eu trago essa prece cantada, eu peço desculpas se tem alguns ruídos em volta aqui, mas moro próximo a uma avenida e acaba saindo alguns ruídos de carro, de moto, mas eu quero que nesse momento que essa prece cantada chegue nos corações de vocês, então, o meu coração foi tocado 15 minutos antes por essa canção, tá certo? Então, que chegue no coração de todos vocês, tá? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz A voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que essa luz de Jesus chegue a todos os nossos corações, que essa luz se emane por toda a nossa obra e por todo o universo, que a gente consiga dia após dia levar essa luz, né, no nosso olhar, na nossa fala, no nosso gesto, na nossa ação, pelo princípio do amor, pelo princípio da caridade. Então, eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre isso, sobre o amor, sobre o coração, o que habita o nosso coração, quais são os valores que nós damos à nossa vida, não é? Qual é o valor que tem o seu coração? E o título da prece é um é um chamamento, né? É uma provocação, não é? Que diz assim, a verdadeira propriedade, né? O que é propriedade? É você ter posse de alguma coisa. É você ter posse de algo, não é? Essa é a propriedade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 16, nos itens 9 e 10, ele vem falar pra gente sobre essa verdadeira propriedade. E a gente não pode esquecer, principalmente em se falando de Evangelho segundo o Espiritismo, que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado nos ensinamentos de Jesus. Ele é baseado nos ensinamentos do Cristo. E quem é a verdade? Quem é a vida? senão Jesus. Então, toda a minha fala pautada hoje no que traz essa organização do Evangelho. Então, nós vemos aqui no capítulo, o Evangelho está sempre aqui comigo, aqui no capítulo 16, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 16, vocês já viram, todos nós já vimos nas semanas anteriores, que não se pode servir a Deus Jesus e a Mamon. E ele traz as histórias, algumas passagens, não é? Fala da salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, quando Zaqueu sobe nas árvores, para ver Jesus e Jesus vai até a casa de Zaqueu e todo mundo questiona Jesus por que na casa de Zaqueu, um homem rico e Zaqueu se volta à verdadeira propriedade, se volta a Jesus. Parábola do mal rico, já vimos, né, nas semanas anteriores, parábola dos talentos, as provas, né, a utilidade providencial da fortuna, para que ela existe, né, provas da riqueza e as provas da miséria e as desigualdades da riqueza e hoje a gente chega na verdadeira propriedade, já entrando nas instruções dos espíritos em relação às passagens evangélicas. E, logo lá no início, quando ele fala dessa verdadeira propriedade, eu já vou de antemão falar para vocês que é, sim, a propriedade do coração, a propriedade daquilo que está dentro da gente que a gente constrói enquanto ser humano nessa caminhada evolutiva. Não é a casa que a gente conquistou, não é a conta do banco que a gente conquistou, que vai dar para a gente o passe para a entrada na faixa vibracional enquanto espíritos já desencarnados, quando desencarnarmos no plano espiritual. Não é a conta financeira, não é o melhor carro, não é o melhor emprego, mas sim o coração. aquilo que o coração traz para a gente. E antes de chegar a falar em si da verdadeira propriedade, eu me lembro muito bem, há um tempo atrás, agora eu peço desculpas, vou me apropriar de uma história que eu vi, dentre tantas que já ouvi, durante as palestras que assistimos, não é, e durante os amigos dentro da doutrina que a gente vai ouvindo, eu peco agora pela fala para dizer quem de quem ouvi, mas o semblante da pessoa, o semblante daquele orador espírita está aqui na minha cabeça. E certa vez ele contou a história da princesa que desencarnou e a princesa foi levada para o plano espiritual e lá o guia dela foi levando ela até a sua morada espiritual e a princesa a hora que ela chegou, ela chegou naquele lugar bonito, cheio de palácios, cheio de casas, cheio de casas bonitas, luxuosas e coisa e tal e daquela forma, não é, e adentrou ali naquele lugar e ela falou assim, então é aqui a minha casa, aqui que eu vou permanecer na minha eternidade, não é, na historinha, dizendo assim, ele falou, não, não é não, vamos dar mais um pouquinho, essa casa aqui, essa casa aqui é a casa daquele moço lá que trabalhava na sua casa, limpava o chão, é dele essa casa aí, esse palácio é dele, aí andando mais um pouquinho, viu que as casas começaram a ficar, nem assim, não era um palácio, mas eram casas boas também, ela questionou seu guia, então é essa casa aqui que eu vou ficar, permanecer na minha eternidade e o guia da princesa disse, não, a sua casa é um pouquinho mais pra frente e assim eles foram andando, andando e andando e a coisa começou a ficar difícil ali pra ela, viu, de repente começou a ser um casebre, uma casinha pequena, um cômodo, chegou lá a princesa na sua morada na eternidade e ela questionou o seu guia e disse assim, mas como eu fui uma princesa, como eu vou morar em um cômodo aqui no plano espiritual e os meus criados, eu vi que um tem um palácio ali, o outro tem um palácio lá e o guia se vira pra ela e diz, aqui, a propriedade que trazemos é a propriedade da inteligência, é a propriedade moral, é a propriedade do coração, mas nunca é tarde pra aprender, nunca é tarde para começar. Ora, estamos, não é? A gente, como aquele, aquela doutrina que acredita na multiplicidade das existências, sabemos que ora estamos neste plano físico bem providos, não é? Da propriedade material, ora não, mas ela existe, ela existe para nos ensinar, ela existe para abrir a nossa consciência à verdadeira propriedade, à propriedade real, que é a propriedade que vem do coração. E dentro dessa história em si, o evangelho traz os seus ensinamentos, ele, a história em si já traz o capítulo da verdadeira propriedade, sintetiza a verdadeira propriedade, não é? Então, lá no item 9 do nosso evangelho, ele coloca assim para a gente lá, o homem só possui, o homem não possui de seu, se não a propriedade, apenas a propriedade que lhe é dado levar deste mundo, então somente ela, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece, forçado porém que é abandonar tudo isso não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto e até nosso próprio corpo, não é? Essa matéria que está aqui é o nosso usufruto, eu falo que a nossa propriedade física maior, maior do que a roupa que vestimos, maior do que o óculos que eu uso, maior do que a roupa, maior do que a casa, essa é a nossa casa física que leva, né, que é o carro-chefe do nosso espírito, que é aquele que leva para todos os lados, então como você conduz essa casa e até o próprio usufruto dela, não é? Como você está cuidando desta propriedade material, não é? Se você está cuidando com orgulho, se você está cuidando com a vaidade, com o egoísmo, como que é esse cuidado e o usufruto daquilo que lhe é dado e a gente não pode esquecer que Jesus, né, a sua, na sua infinita misericórdia, Deus na sua infinita misericórdia, ele nos dá tudo na dosagem necessária, o tanto que precisamos e às vezes a gente quer sempre o melhor, não é? A gente sobe um degrau, aí vê um pouquinho lá na frente, a gente vislumbra algo muito maior, a gente consegue comprar uma casa confortável que conforte os nossos filhos, mas a gente quer o luxo, a gente quer sempre algo mais, mas Deus, assim, ele não diz que isso é ruim, ele diz que o como se conquista isso que pode trazer ao seu coração, não é? A falta da propriedade verdadeira, não é? é como você conquista o bem material, a forma como você conquista o bem material, a forma é pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, é pisando no outro, passando por cima das leis morais, passando por cima do outro, fechando os olhos para a ética, fechando os olhos para a honestidade, é isso que o evangelho traz para a gente nesse capítulo, é isso que o evangelho nos traz, que Deus, ele nos dá sim a possibilidade de ter mais, mas ele também nos dá a responsabilidade de como vamos ter esse usufruto, como nós vamos usufruir daquilo que nos é dado, não é? É o que eu falo, igual a propriedade dessa material, não é só o bem material em si, é até a própria comida que a gente come, eu lembro, meus pais, sempre falaram para a gente, olha, o que sobra no teu prato, falta no do outro, então sempre aquela situação, não é? Olha, coma o suficiente, mas não jogue fora, não é? E hoje, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, que a gente vê um crescente, um aumento significativo de pessoas, hoje, desprovidas do recurso material, financeiro, precisando da comida, e o desperdício hoje também nos vai ser cobrado, desperdiçar é cobrado, vai ser sim, é uma responsabilidade que temos, não é porque a matéria, a gente entende que a matéria não é bom, não é? A matéria, eu tenho que me desvencilhar da matéria, eu tenho que me desvencilhado, sim, temos, mas a matéria é o carro-chefe para a gente superar a matéria, a gente precisa passar por ela, a gente precisa ter esse momento na matéria para entendê-la, compreendê-la, respeitá-la, ter respeito, respeito à água que você bebe, respeito ao seu salário, respeito à sua comida, respeito à sua casa, respeito à limpeza do seu lar, ele está dizendo isso para a gente, ele está falando isso nas entrelinhas aqui, e caminhando um pouquinho mais do que Jesus fala, o que então na gênese da caridade, quais são os questionamentos que Kardec traz, desculpa, Kardec traz para a gente aqui no Evangelho, nessa organização dessa instrução que nos é trazida por Pascal em Genebra em 1860, e vem um questionamento, quem então que possui esse homem? nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, então a gente aqui, tem tudo, nada que é de uso do corpo e tudo que é de uso da alma, o que nós temos de fato como propriedade? Já vimos a função do homem inteligente na Terra, a missão do homem inteligente na Terra, se somos espíritos, nós temos o que? Quais são os atributos do espírito, se não o pensamento? não é? Temos o pensamento, a vontade, não é? E a inteligência são os atributos do espírito, é aquilo que é inerente ao espírito, então qual é em si a propriedade? Então quando eu for lá para o plano espiritual, se eu fui uma princesa, eu vou ter um palácio lá? Não, não vou, vai depender das minhas propriedades internas, a minha estada, a minha entrada no plano espiritual vai depender sim, tanto que ele coloca como exemplo aqui para a gente, no evangelho, prosseguindo aqui um pouco, ele coloca aqui como exemplo para a gente, ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo, aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável, quanto aquele que nada tem, vai deitar-lhe sobre a palha, assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos, só que com a propriedade que vem do coração, seu lugar nele está subordinado ao que tem, não, mas não é com o ouro que se paga, não é com o ouro, né, aquilo que é reluzente, não se lhe perguntará, quanto tinhês lá na sua conta bancária na terra, quanto tinhês lá debaixo do colchão, quanto tinhês de valor, não é, que posição você tinha na terra, qual era a sua posição, isso não vai ser perguntado, não é, você era o que, você era príncipe, você era um operário, mas, se perguntará a todos nós, o que fazeis dessa ocupação, o que fazeis, né, com aquilo que tinha, erei, não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes, ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe, é a história da princesa que chegou no mundo espiritual, né, em vão alegará que antes da sua partida, pagou a sua entrada com o ouro e se lhe responderá, os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez, com o dinheiro terrestre, pudestes comprar carros, casas, palácios, aqui tudo se paga com as qualidades do que? Do coração. Ai, eu vou até, lembrei de uma passagem do livro de André Luiz, Nosso Lar, quando ele chega lá nas câmaras para auxiliar, não é? Ele fala, eu quero ajudar, ele tem a vontade, olha a vontade, atributo do espírito, não é? A sua inteligência, olha só que legal, sua vontade, inteligência, o pensamento, só que o pensamento dele ali estava voltado para essa propriedade, eu sou médico, não é? E ali, a benfeitora ali das câmaras diz para ele, aqui, você é André Luiz, não é? Você não é o médico. Aqui, ajude, comece com a limpeza, ajude com a limpeza. Ele, mas eu sou médico? E ela rebate, né? Ajude com a limpeza. E ali chega um espírito sofredor e ele vai ajudar como médico, só que ele não tem o equilíbrio necessário para o auxílio naquele momento. Ele acaba ainda conturbando a situação e ainda se prejudicando. E o que acontece? Ele tem aquela catarse, aquela tomada de consciência de que ali o que importa é o que está dentro. É o seu pensamento equilibrado, sim, a utilização da sua vontade como atributo, o seu pensamento como atributo do espírito, mas que tem um equilíbrio, mas que tem ali algo que seja construído substancialmente. Aí ele fala também das qualidades, né? Saber quais qualidades vocês são, né? Se sois ricos das qualidades necessárias, dessa posse real do coração. E ele termina aqui o item 9 dizendo aqui, sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Se sois pobre dessas qualidades, ide ao último onde tereis tratado em razão do que tendes. Então, aqui ele deixa bem claro pra gente que o que mais importa pode ser que eu esteja desprovido financeiramente, que eu esteja desprovido de recursos necessários, né? Nesse momento, mas o que importa é o coração. E como que a gente ensina isso, né? quem é mãe sabe como isso é difícil a gente ensinar pros filhos, não é? E esses dias eu estava conversando aqui em casa com o meu filho e hoje, né? Eles andam, às vezes, quando a gente precisa sair, nós estamos nos resguardando e respeitando aqueles que que estão nessas condições, né? Que precisam, né? Sair e quando a gente sai, a gente sai com a máscara, a gente toma todos os devidos cuidados. e o meu menino, ele passa na rua e diz, tá sem máscara. Tá sem máscara. Tá sem máscara. E ele tem seis anos. E ele diz, tá sem máscara. Mamãe, eu quero tirar a máscara. Ele tá sem máscara. Eu falei, filho, eu falo, filho, por mais, por mais que todos estejam fazendo errado, continue fazendo o certo. não é porque o outro está fazendo errado que também nós vamos fazer errado. Sejamos, né? Lógico que a gente fala de uma forma lúdica, uma forma didática pra criança, mas a gente tem que acreditar no nosso coração. A gente tem que acreditar que a gente pode sim ter qualidades e essas qualidades se transformarem em ações. E o simples ato naquele momento que aconteceu ali de usar a máscara, de utilizar a máscara, o simples fato de utilizar a máscara já é um ato de uma qualidade do coração. De respeito. De respeitar a situação. Às vezes me perguntam, não é, Lívia, você não está com medo dessa situação que a gente está vivendo? Como que você vê essa situação que nós estamos vivendo? Com respeito. Estamos sim passando por momentos difíceis. Como eu disse lá no começo, é a nossa maior prova. É a prova da qualidade do coração. É a prova do equilíbrio. E não estou falando da boca pra fora, não pra vocês. Eu estou falando porque todos nós aqui temos as nossas sombras. Todos nós temos aquilo que a gente precisa melhorar. E é uma busca constante. mas aí eu peço pra vocês, né? Força. A gente passa. A gente supera. Mas precisa do coletivo. Sozinhos, não. Precisamos do coletivo. Tudo passa. Ai, mas todo mundo fala isso que tudo passa. Tudo passa, sim. Não é? Depende da intensidade que vem. Mas do mesmo na forma que vem, ela também vai. Da mesma forma que acontece na felicidade, acontece também na tristeza. Acontece na angústia. São momentos. É um momento de mudanças de estágio. Não é? Eu estudo muito a área da psicologia que trabalha com periodização do desenvolvimento infantil. E o interessante é que sempre quando vai ter uma mudança no período do desenvolvimento da criança, ela passa por uma crise. Eu acho que hoje a humanidade passa por uma crise. E sempre quando vai ter esse salto, esse desenvolvimento, vem uma crise. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia que não é da ordem que vem o progresso, e sim do caos, e sim da crise que vem o progresso. É a partir dela que a gente sintetiza, que a gente organiza, que a gente categoriza e promove o progresso pelo trabalho, pelo reconhecimento. E a gente sabe que o progresso só vem depois do trabalho. Não é só o trabalho físico, como o trabalho intelectual, o trabalho moral do coração. Não somos perfeitos. E olha só que interessante, eu sempre venho falando isso nas minhas falas, nas palestras que eu venho trazer aqui pro centro, pro Chico Xavier, é a cadência lógica que Kardec traz do evangelho. eu tô vindo falar pra vocês que a gente tem que sim, a gente tem a propriedade maior, a verdadeira que é a do coração. Tô dizendo aqui pra vocês que a gente tem muito que aprender. Tô dizendo pra vocês que a gente já aprendeu que a gente tem a misericórdia divina, a gente já aprendeu que a gente busca pra encontrar, a gente aprende sobre honra, honrar pai, mãe, a gente aprende sobre os laços da família, sobre o amor, bem-aventurados aqueles, os misericordiosos, bem-aventurados, as bem-aventuranças, os brandos e pacíficos, ele vem ensinando a gente pra chegar no capítulo 17, gente, que vai ser os próximos capítulos aí do evangelho, que é o capítulo 17. ele mostra pra gente que a gente tem que ter essa verdadeira propriedade no coração pra chegar a ser desperfeitos. Do capítulo 17 em diante, ele vai mostrar pra gente que tem um caminho pra essa verdadeira propriedade, que tem um caminho pra você lapidar esse coração, né, pra você lapidar, pra você ser um homem de bem, pra você ser bom espírita, traz a palavra do semeador onde você está jogando as sementes do seu coração, dessa propriedade, porque se você semeia, você se torna dono, sim, daquela planta, porque foi você que lançou a semente. Olha só, quando você lança uma palavra de ódio, você tem a propriedade da palavra, saiu da sua boca. Se você emana pensamento positivo, esse pensamento é sua propriedade. Se você emana um pensamento negativo, é a sua propriedade. Olha o que é a verdadeira propriedade. É essa movimentação energética, essa movimentação de energia que tem dentro da gente. E olha só, lá no capítulo 17, ele vai falar do dever, ele vai falar da virtude, ele vai falar do homem no mundo, ele vai falar para cuidar do corpo, do espírito, e ele chega no 18, se eu for falar aqui, eu vou ficar falando dessa lógica, não é? Muitos chamados e poucos os escolhidos, quem são os chamados? Quem são os escolhidos? Não é? Quem tem a verdadeira propriedade do coração? Quem consegue enxergar o seu coração? Então, tem muitas coisas que permeiam essa relação do homem, não é? Eu falo que não dá para ser espírita somente em espírito, não é? Lá no plano espiritual, somos espíritas aqui. E o evangelho, ele não está só aqui, pessoal, porque a gente tem, vamos falar da propriedade intelectual de buscar lógico, aqui sintetiza tudo o que está escrito. Mas o evangelho do Cristo está no mundo, tá? O evangelho do Cristo está no mundo. O evangelho do Cristo está latente no mundo aqui fora, que é uma janela aqui atrás, aqui dentro. Mas como, Lívia? Pelas ações do homem, que por mais que a gente pense que não tenha homens bons no mundo, que está tudo virado do avesso, que essa propriedade verdadeira, ela não está semeada nos corações dos homens, ela está sim. E muito maior do que antigamente, porque hoje nós temos a consciência construída ao longo dos séculos, construída ao longo de todos esses anos de construção coletiva que a gente tem lá no primeiro capítulo do evangelho segundo o espiritismo, não é? Das revelações. Hoje, quando nós enxergamos algo errado, não é porque a humanidade está do avesso, não, é porque nós aprendemos a enxergar, nós aprendemos a ver os ensinamentos do evangelho, nós aprendemos a refletir, a ter a reflexão para a ação, nós aprendemos a usar, estamos aprendendo a usar os atributos do espírito, usar a vontade, se eu sei que fumar faz mal, por que que eu fumo? Se eu sei que a droga faz mal, por que eu me drogo? é a vontade, de alguma forma, sim, não é? Alguma situação te leva a, mas como você trabalha os outros atributos desse espírito, do pensamento, da inteligência, a cada aprendizagem, eu trago mais uma bagagem junto, é como se eu fosse pegar um saco, vamos pegar uma sacola, e cada aprendizagem eu vou colocando, não vou colocar nem pedrinha, porque pedra pesa, não é? Não quero fardo pra ninguém, não é? Mas assim, um quilo de de algodão é mesmo que um quilo de pedra, não é? É um quilo, um volume maior, lógico, não é? Mas assim, brincadeiras à parte aqui, se eu for colocar sempre uma pedrinha ou algodão, o que for, um grão de mostarda, né? A olha da fé, se eu for colocar ali, eu tô sempre levando comigo, não é? Certa vez eu fiz um texto pra tribuna do espiritismo dizendo que as nossas vivências são impressas no nosso espírito, são impressas na nossa existência, são impressas, a gente não reseta o nosso coração quando vai desse mundo, na verdade, a gente atualiza o nosso coração, a gente atualiza, a gente dá lá, aperta o botãozinho assim, ó, vamos atualizar, né? Vamos imaginar que eu tive 50 encarnações, vou atualizar pra quando eu voltar aqui pra terra, pra 5.1, depois 5.2, 5.3, e esse coração é a herança, a sua herança, frente ao caminhar aí pela eternidade, é essa a maior propriedade que está dizendo, e lá no capítulo 17, quando for chegar no capítulo 17, que vai dizer seres perfeitos, ele não vai ser, dizer pra gente assim, seres perfeitos, como o vosso Pai Celestial, ele vai dizer assim, seres perfeitos, relativando a sua existência, não é? Você não vai nunca chegar a ser Deus, Deus, como Deus e seus atributos de inteligência, mas você vai lapidar a sua inteligência a partir das suas vivências, né? Que essa perfeição é relativa a você, relativa a cada um aqui, relativa a Vera, relativa a Juliane, a Marli, que está aqui assistindo, não é? Ao Klaus, o Sr. Ulisses, ó, minha mãe está assistindo hoje, mãe! A Regina é relativa a cada um, e a gente traz isso com essa força do coração, porque é essa força que nos dá vontade para as nossas qualidades, e eu não preciso sair falando para o mundo que eu sou caridoso, eu tenho caridade, eu pratico a caridade, não precisa, porque isso é vaidade, não é? Eu preciso agir, não é? Lembra lá do óbulo da viúva? Não é? Quantas historinhas, quantas parábolas, quantos ensinamentos, quanta profundidade teórica para a gente se colocar no mundo. essa propriedade a gente vai levar para a eternidade, já estamos levando, e que a gente use nesse momento que estamos vivendo frágil e fragilizado, porque são duas palavras que a gente dá um sentido diferente aqui, tá? É um momento frágil, com muita fragilidade, sim, nas pessoas, não é? Nós estamos fragilizados pela situação. que a gente possa, nesse momento de fragilidade coletiva, que a gente possa, nesse momento de estar nessa, nesse torpor, né? Nesse momento que a gente não sabe o que está acontecendo aí, que a gente possa trazer essa luz da oração que veio lá para o coração e do coração para o mundo. eu acho que a maior, eu não sei se eu consigo, eu acho que eu não vou conseguir projetar aqui para vocês, que eu estou no celular, mas depois pesquisem aí. Tem uma imagem de Jesus, muitas vezes está, eu acho que eu vi uma vez num centro que eu fui dar uma palestra em agudos, tem essa imagem de Jesus na casa da minha avó, entre os quartos, que é do coração de Jesus saindo a luz e a luz não sai para um lado só, ela sai para todos. Eu acho que resume bem o que é essa propriedade. A propriedade que ele fala lá da qualidade, eu falo o próprio capítulo lá no começo, ele já diz aqui, não é? Sempre, não é? Eu fui lá para o 17, deixa eu voltar aqui. A alma, né? A inteligência, os conhecimentos que temos, as qualidades morais, é o que nos leva, né? A realmente conhecer essa verdadeira propriedade. E para finalizar, eu digo para vocês que o que vem aqui no evangelho, uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, a gente não faz mal para ninguém. não preciso passar por cima de ninguém para ter essa propriedade divina no meu coração. Quando eu falo coração, tá? Eu estou falando das minhas células do corpo, dos átomos que compõem o corpo, porque tudo se comunica, está tudo junto, somos um organismo, somos um sistema. E é com ele, dessa propriedade material, que ele está dizendo aqui, ó, não vamos fazer mal para ninguém. Se alguém te bate nessa face, ofereça outra. É essa a propriedade. Tá certo? Espero ter trazido reflexões para a gente se energizar nesse momento que a gente está vivendo, não é? Na distância, no distanciamento. queria convidá-los, eu vou tomar a liberdade de convidá-los no domingo, depois eu coloco, não é? Eu tenho a página lá, é Ser Espírita com Lívia Leme, eu posso colocar lá, mas eu costumo não divulgar nas lives que eu faço, as palestras, mas essa eu vou divulgar porque é um assunto que eu gosto muito e é um assunto que eu vivo muito, que é sobre o autismo. Então, no domingo, para o Centro Espírita Fé e Caridade de Juiz de Fora, Minas Gerais, então a gente vai ter essa live para falar sobre o autismo e a família. O autismo e essa propriedade do coração também é o que a gente vai falar bastante lá sobre respeito, sobre essa condição que está tão presente na nossa sociedade aí. Peço desculpa aos amigos do Centro Espírita Chico Xavier por estar fazendo essa divulgação não é para a promoção própria, mas para a promoção do tema, que é um tema que a gente precisa discutir bastante. Depois eu posso até colocar aqui para vocês nos comentários. Então, eu queria agradecer de coração que a gente, quando a gente for lá com o nosso guia lá para o outro lado, que a gente consiga ser um palácio, mas um palácio para o nosso coração, porque a gente sabe que quando a gente chegar lá a gente não vai descansar não. O nosso palácio vai ser o trabalho, não é? Quanto maior o trabalho, maior a nossa responsabilidade, não é? Então, que Deus abençoe todos vocês e a gente passa agora para o momento final da nossa oração enquanto a luz, não é? Novamente, para a gente energizar todo esse organismo que temos aqui, tá certo? Podemos fechar os nossos olhos, quem estiver em casa, coloque um copo de água, tá? Do lado para energizar que a espiritualidade, ela traz a energia necessária para o momento em que cada um está vivendo, tá certo? Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim cresce Minha alma cresce Aos olhos De Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do Mestre Fala Aos nossos Corações Quanta luz Descendo Sobre nós Quanta luz Quanta luz Que assim seja Deus abençoe cada um Um beijo a todos